I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal, out of this world. Espero que vocês estejam bem, estejam tomando as devidas prevenções, vai procurando um assento confortável, fechando os olhos, alinha toda a coluna. Inspira e expira pelo nariz, vai trazendo toda a consciência, estou aqui e agora. Mãos unidas em frente ao peito, toque com os polegares na linha do coração, desça a cabeça em direção às mãos, em profunda gratidão pelo momento presente. Namaste, namaste, sobe os braços, tira a cabeça devagarinho, uma vez para cada lado, faz o movimento amplo, vai sentindo essa região e relaxando, soltando os pontos de tensão. Inspira agora, elevando os ombros e expira, girando para trás e para baixo. Na inspiração, eleva os ombros e expira, girando para trás e para baixo. Faça isso no ritmo da respiração de vocês. Aí, vai parando, devagarinho, vai ficando em quatro acolhos. Observa, observa se a mão de vocês está embaixo dos ombros, seus joelhos estão na linha do quadril. Inspira, abre o peito, olha lá no frente, aumenta a curvatura da coluna e expirando, leva o queixo no peito e faz uma boa linha com as costas. Inspira, pega pelo nariz, aumenta a curvatura da coluna e expira também pelo nariz, fazendo uma boa linha com as costas. Inspira, expira, expira. Faz um tempo da respiração de vocês. Mais uma vez. Agora, vai levando o palpenhar lá no cúmulo. Um lado palpenhar, a testa no chão, estende bem o braço. Mantenha os braços ativos, sente a palma da mão com o contato com o chão. Inspira, quatro acolhos, pontinha dos pés do chão, sobe o quadril ou a lavoura. Estende os braços ativos. Estende os braços e as pernas. Leva o queixo no peito, tenta chegar com os calcanharas no chão. Na próxima, expiração, quatro acolhos. Liga o calcanhar e a testa no chão. Liga o banco ampese e os pacúngego pintando. Inspira... Espira, quatro acolhos, atua a boca. Exira, quatro acolhos... Muço no palpenhar... Pés para no chão. Volta de quadro limpo e desenrolando o tronco. E a perna direita de vocês vai lá na frente. Coloca a mão direita no chão. Sobe o braço esquerdo e inspira. Inspira, expirando, cresce e vai buscar longe. Queixo no peito. Cada um está obedecendo o limite do seu corpo. Tendo todo o cuidado necessário. Inspira, cresce e expira. Inspira, solta. Troca. A perna esquerda. A mão esquerda fica no chão. Inspira, cresce com o braço direito. E expira, cresce. E expira, desce. Beijo no peito. Procura respirar pelo nariz. E expira, cresce. E expira, retorna com a testa no chão e os braços ativos. E expira. E expira, vai transferindo para quatro apoios. Do quatro apoios para frente. Ativa a musculatura do abdômen. Inspira, sobe o quadril e o abdômen. Expira. E expira, prante. E vamos complementar essa energia. A gente inspira, subindo o quadril. A gulmura. Desce esse calcanhar no chão. E a gente expira na prante. A gente, expira. E a gente, expira. Inspira. Expira. Becho no peito, companhia no chão. Inspira. Desce. Respira. 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 três, inspira, expira, olha lá na frente, ativa a musculatura do abdômen, vai descer joelho, peito e testa, expirando, joelho, peito e testa, expirando, estende a perna e o perninho devagarinho, observa se as mãos estão embaixo dos ombros, empurra o tapetinho de vocês e cresce, distancia o ombro das orelhas, e inspira, leva o pulo no calcanhar, a testa no chão e agora os braços lá para baixo, lá para trás, mexe a pontinha dos dedos, mexe, circula o punho, relaxa essa região que fica mais sensível, e a gente vai movimentar essa energia mais um pouquinho, então vamos lá, quatro oios, prancha, ativa essa musculatura do abdômen, abre os dedinhos das mãos, inspira a boca, expira, prancha, inspira, inspira, joelho, peito e testa no chão, expira, desenrola, Inspira, abre o corpo Inspira, prancha Inspira, joelho, peito e testa no chão Inspira, desenrola Inspira, abre o corpo Inspira, prancha Inspira, joelho, peito e testa no chão Inspira, desenrola No corpo, calcanhar Testa no chão, braço lá atrás, relaxa Voltação rodando E cega Agora, perna esquerda estendida Direita estendida, esquerda flexionada Carretito, leva o palpinho a mais partida da virilha que vocês conseguirem Inspira e leva os dois braços Inspira, cresce e maiores cabos Inspira, cresce e maiores cabos Segura, pega a canela Com a mão direita E o braço esquerdo abre Olha lá para a forma da mão Abre bem o peito Vai trazendo essa mão na linha do ombro Volta devagarinho E a gente troca A mão esquerda segura E a direita vai abrindo Inspira, volta para o meio E desce mais Inspira, cresce com os dois braços Abre o peito Queixo paralelo ao solo E solta Relaxa um pouquinho Solta Coloca Coloca Lembra que o palpinho é bem pertinho da virilha A perna esquerda ficou ativa agora Inspira e leva os dois braços Abre o peito E expirando Desce Abre o peito Abre o peito Abre o peito A mão esquerda segura o pé ou a canela e a mão direita vai abrindo, olha lá na palma da mão. E volta devagarinho, vai trocar a mão direita, vai segurar e ar. Inspira, volta e vai buscar mais longe agora. Inspira e cresce. Respira e relaxa. Relaxa também as pernas, os tornozinhos, o joelho. Respira e relaxa. Estou aqui e agora. Inspira e eleva os dois braços Expirando, cresce com os braços e o tronco, resta no chão Braços ativos, inspira, quatro apoios e expirando, abre o muro Respira grande, aqui fica a nuca, abre bem os dedinhos Inspira, quatro apoios, expirando, a testa no chão e o muro acompanhando Inspira e cresce Expirando, as mãos unidas e ponte ao peito Inspira, subiu Expira, desce Inspira, quatro apoios, expirando, abre o muro Inspira, quatro apoios, expirando, testa no chão Inspirando, cresce Expirando, as mãos unidas e ponte ao peito Inspirando, subiu Expirando, expirando, descendo Inspirando, quatro apoios e expirando, abre o muro Inspirando, quatro apoios e expirando, testa no chão Inspirando Inspirando, cresce Expirando, as mãos unidas e frente ao peito Mais duas vezes Inspira, sobe Expira, desce Inspirando, descendo Inspira, quatro apoios e expirando, abre o muro Inspirando, quatro apoios e expirando, testa no chão Inspirando, cresce Expirando, as mãos unidas em frente ao peito Inspira, subiu Expira, desce Inspira, quatro acolhos E expirando, agulha Inspirando, quatro acolhos E expirando, testa no chão Inspirando, cresce E expirando, as mãos unidas em frente ao peito Feche os olhos Se observa Observa a sua respiração Tenta sentir através dos polegares O que os arcos do coração E aí, relaxa Volta a sentar agora com as duas pernas rentinhas Puxa a roupinha no pulmão para sentar sobre os estes Vira a planta do pé E caminha Ativa bem os pés Inspira e cresce com os dois braços Queixo padrão ao solo Leva o braço lá no pequeno das orelhas Cresce com esse braço E expirando Vai buscar longe Queixo no peito Inspira e respira Pelo nariz Puxa a roupinha no peito Inspira, abre o peito, olha a mão na frente. Respira, vola. Inspira e cresce com os braços e o tronco. Respira, relaxa, relaxa, cresce, sobe um pouquinho. A gente vai preparar para a posição de equilíbrio. Então, vem mais para a pontinha do tapetinho de vocês. As mãos são entrelaçadas. Isso. E a gente vai repetir. Vai rolar e volta. Não deixa o palcanhar no chão do peito. Não perde o entrelaço dos dedos das mãos. Então, tenta rolar um pouquinho mais. Inspira, rola. Respira, voltou e equilíbrio. Todo mundo entendeu? No rolamento, inspirando e na volta, respirando. Vamos repetir isso várias vezes no tempo da respiração de vocês. Então, vai lá. Cada um vai fazer o seu. Inspira e volta. Expira e volta. Desequilibrei. Volta aqui de novo. Inspira e volta. Segura pelo menos um pouquinho. Respira e volta. Só mais de uma vez. E relaxa um pouco. Afasta. Unindo as plantas dos pés. E solta o corpo para embaixo. Mais para forçar agora. Só para relaxar. Respira um pouquinho. Leva a palma da mão no chão. Vai indo com essa palma da mão. Deixa o corpo solto. Relaxa essa região aqui. Ombro e pescoço. Que a gente vai pular de novo. E volta devagarinho. Prepara a posição de equilíbrio. Então, agora a gente enrola. E no voltar, a gente estende a perna e busca a pontinha do pé. Então, vai lá. Então, vai lá. Repata o equilíbrio. Entrelaça os dedos. Inspira. Respira. 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 Lá na frente. Pusa. Inspira. Respira. 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 Segura. 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 E volta devagarinho. Vai deitando em Shavasana. Postura de relaxamento. Vira a palma da mão na cima. Solta os tornozelos. Fecha os olhos. Espera os olhos. Esse é um momento de entrega. Dato o irmão de qualquer tipo de controle. Relaxa todos os músculos do corpo, solta todo o peso no tapetinho de vocês, relaxa os músculos da face, as pálpebras, relaxa a língua dentro da boca. E aí, devagarinho, vai mexendo a cordinha dos dedos, das mãos e dos pés, assim que se sentir bem, vai virando do lado direito do corpo, se acolhendo na posição do pé. Então, vamos lá. E aí, vai sentando na postura de meditação, mantendo os olhos fechados, as costas quietinhas. Observe a sua respiração, inspira e respira pelo nariz. O ímpido para ser e fazer o que seja o mais nobre, o mais belo do que sejamos capazes, é a mola propulsora de todas as realizações elevadas. Empenhamos-nos pela perfeição aqui na Terra, porque ansiamos por recuperar nossa unidade com Deus. Mãos unidas, em frente ao peito, toque com os polegais na linha do coração. Desce a cabeça em direção às mãos, em profunda gratidão, para o momento presente. Namastê. Namastê. Boa prática, meus amores. A gente está morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês consigam praticar. A gente está disponível a nós, agora, a hora que vocês precisarem, para tirar todas as dúvidas.